Nós continuamos falando da situação de emergência em Angra dos Reis e Paraty, porque várias estradas de acesso à Costa Verde do Rio ficaram danificadas ou interditadas por causa do temporal do fim de semana. O repórter Emerson Tersigni e o cinegrafista Genilson Passetti mostram como está a situação em alguns pontos da região. Na Rio Santos, dois pontos de interdição total entre Angra dos Reis e Paraty. Foi depois da queda de árvores e deslizamentos de terra. Os problemas estão no quilômetro 464 e 467. Há outros oito pontos de interdição na BR-101 entre as cidades que estão sendo monitorados tanto pela Polícia Rodoviária Federal e pela CCR-Rio-SP. O governo do estado do Rio bloqueou a entrada de veículos nas áreas afetadas. Já na RJ-155, que liga Angra dos Reis à Barra Mansa, o trânsito flui por apenas uma faixa em alguns pontos da rodovia. A estrada Cunha-Paraty foi desobstruída e o trânsito está liberado. A região de Angra já recebeu 655 mililitros de chuva, o maior volume já registrado na história da cidade, segundo as autoridades. E o sinal de alerta continua. Afinal, a chuva deve permanecer na região pelos próximos dias. Chuva, nunca tinha acontecido isso aqui durante esses anos todinho, quase 30 anos que eu moro nessa casa. A chuva, a gente sabe que a chuva atinge. Mas a gente também tem que fazer uma boa construção, porque se eu não faço uma boa estrutura na minha casa, a rede, a parte elétrica tinha levado, contudo, levado e desabado toda a minha rua.